Segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça em repetitivo, reconhece validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivos. Sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do tema 1016, a segunda sessão fixou duas teses relativas à validade da cláusula de reajuste por faixa etária nos contratos coletivos de plano de saúde. A primeira, aplicabilidade das teses firmadas no tema 952 aos planos coletivos, ressalvando-se quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Segunda, a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, inciso 2º, da Resolução 63 de 2003 da Agência Nacional de Saúde de Suplementar é aquela que observa o sentido matemático da expressão variação acumulada, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar para sua apuração a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias. O relator-ministro Paulo de Tarso Sanseverino lembrou que o STJ já estabeleceu tese sobre a validade dos reajustes por faixa etária aplicável aos planos individuais ou familiares. No julgamento do tema 952, a segunda sessão definiu que o reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrasoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Segundo o ministro, as razões de decidir do respectivo recurso repetitivo contém argumentação abrangente e, por isso, o entendimento passou a ser aplicado no STJ por analogia aos planos coletivos. Para o relator, a única ressalva a ser feita diz respeito aos planos operados na modalidade de autogestão, aos quais não se aplica o CDC, de acordo com o enunciado da súmula 608 do STJ. Legenda Adriana Zanotto